Ó Deus eterno, Deus santo, Deus maravilhoso, Deus de bondade, Deus de compaixão, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, na Tua bendita e maravilhosa presença, Deus querido, para Te bendizer, para Te enaltecer, para engrandecer e magnificar o Teu nome, porque Tu és santo, Tu és Deus, Tu és rei, Tu és Senhor, Tu és sobre tudo e sobre todos, ó Pai bendito. Pai, adoramos o Senhor nesta ocasião, nesta belíssima oportunidade que o Senhor nos concede, estamos aqui ó Pai, com fôlego de vida, respirando, ó Deus eterno, Deus maravilhoso, santo Pai, ó Senhor da glória, bendito e maravilhoso, estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui ó Pai, diante de Ti, na Tua presença, na Tua santa presença, ó Pai, porque em Ti nós encontramos a resposta, as respostas que nós precisamos, que a nossa alma almeja, deseja ó Pai, o alívio, a tranquilidade, a paz, a serenidade ó Deus, nós encontramos em Ti ó Pai, e esta vida, nesse momento ó Pai, ela estar aqui, Deus querido, Deus eterno, ela já percorreu diversos caminhos ó Pai, inúmeras portas, bateu, foi atrás, se esforçou, Pai amado, ela está se dedicando, mas parece que não foi Senhor, parece que algo não está acontecendo, ela sente que a vida está embaraçada, Pai, embaraçada, ela sente que está embaraçada, Deus, ó Deus querido, embaraço, que prende ela, que segura, ela não consegue ir pra frente ó Pai, ela não consegue alçar altos voos, seja na sua vida financeira, seja na sua vida familiar, sentimental, amorosa, espiritual Senhor, ela não consegue galgar mais escadas, mais degraus na sua vida espiritual, está raquítica, raquítica ó Pai, ó Deus amado, ela sente como um embaraço na sua área, na área da saúde ó Pai, é doença, e mais doença, é enfermidades, e mais enfermidades, é aflições, Pai, angústias, decepções, frustrações, Pai, é muita coisa que esta pessoa está passando, embaraça ó Pai, se encontra embaraçada, presa, Pai amado, e ela roga a ti neste momento, ela clama a ti Senhor, nesta ocasião, rogando a tua ajuda, a tua manifestação, o teu agir, o teu poder na vida dela, hoje Senhor, te manifesta hoje na vida dela, na autoridade que há do nome de Jesus, em nome de Jesus, neste nome em que há poder, em que há autoridade nós repreendemos agora, seja repreendida agora em nome de Jesus, todo o embaraço, todo o embaraço, seja desfeito agora, sai agora, todo o embaraço, sai, seja desfeito agora, todo o embaraço, em nome de Jesus, seja quebrada agora em nome de Jesus, todo o mal, na autoridade que há do nome de Jesus de Nazaré, todo o embaraço seja desfeito agora, na autoridade que há do nome de Jesus, nós repreendemos agora em nome de Jesus, E declaramos agora vitória sobre a tua vida. Seja desenrolada essa situação agora. Esse embaraço seja desfeito agora na autoridade do nome de Jesus de Nazaré. Agora. Seja desfeito agora. Tudo embaraço. Saia agora. Tudo embaraço. Aquilo que tem feito você de presa, tem prendido você. Seja desfeito agora na autoridade que é do nome de Jesus. Receba a visitação dele. Receba a visitação do Senhor agora. Agora. Desfazendo. Cortando todo o laço na autoridade que é do nome de Jesus. Todo embaraço. Todo embaraço seja desfeito agora. Em nome de Jesus. Reprendemos agora. E declaramos benção. Benção. Vitória de Deus. Manifestar de Deus na tua vida hoje. Em nome de Jesus. Vitória. 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 E benção. Em nome de Jesus.